Capítulo 4 Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em duas fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo. 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo. 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. 6. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. 7. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. 8. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. 9. Urão Abi terminou assim o trabalho de que forem carregado pelo rei Salomão no templo de Deus. 10. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, as quatrocentas romães para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romães para cada conjunto, os dez carrinhos com as suas dez pias, o tanque e os doze touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. 10. Todos esses utensílios que Urão Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. 11. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. 12. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. 13. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus. 14. O altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas, para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. e eu já fiz o plano de de Madras nesse caminho. Eu já fiz a salão. Vê o cabarde de umizade que tá demais formando as supposedas.